Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Eu estou aqui para apresentar para você hoje uma matéria de um acidente que aconteceu aqui na estrada do M Boimirim, na altura do número 11.000. Você vai acompanhar as imagens, teve helicóptero, teve viatúrias do bombeiro, da polícia, fazendo a ocorrência e socorrendo algumas pessoas. E vocês vão acompanhar na imagem, eu gravei esse vídeo para que vocês possam ver esse acidente. Então, logo após as imagens, eu voltarei. Olá, boa tarde. Nesse momento são 5 horas e 14 minutos e alguma coisa aconteceu aqui na estrada do M Boimirim, na altura do número 11.000, 12.000 por aí. Tem dois helicópteros no ar, sobrevoando a área e já passou uma viatura do SAMU. Aparentemente, parece que tem algum acidente lá onde vocês estão vendo aquela viatura que está subindo agora. Está parado ali, tem alguma coisa acontecendo, não dá para ver direito por causa do mato que está tapando. E dois helicópteros sobrevoando, vou mostrar para vocês aí. Temos dois helicópteros sobrevoando, vocês podem conferir aí. Estou tentando pegar alguma imagem para mostrar para vocês do que está acontecendo. Estão aí os dois helicópteros sobrevoando a área. Estou tentando ver o que pode estar havendo aí. Aqui é a garagem de ônibus lá. Está logo após a garagem de ônibus aí, da VIP. E alguma coisa aconteceu por ali, vocês podem ver, que lá no fundo tem um movimento muito grande. Mas a minha câmera não consegue captar bastante, não consigo dar um zoom muito amplo. Para ver o que pode ser, o que está acontecendo lá. Mas possivelmente é algum acidente que aconteceu aí na estrada do M Voemirim. E os helicópteros estão filmando e também deve passar aí algum canal aí de TV. Mas aí eu coloco aqui para vocês verem no meu canal, WS9, o Ender Silva. Vocês também podem acompanhar esta matéria aí que eu estou fazendo em primeira mão. E vamos aguardar para ver o que pode ter acontecido ali. Os helicópteros sobrevoam. Está aí um helicóptero, parece que é da polícia. E algum acidente muito grave pode ter acontecido, embora não tenha trânsito. O trânsito lá está fluindo bem. Mas nós vemos algumas luzes lá, ó, piscando. Que é a luz da ambulância do SAMU que foi e algumas viatúrias da polícia. Que está atendendo esta ocorrência. E os helicópteros aí também registrando as imagens. Então, é isso aí. Na estrada do M Boimirim, aconteceu alguma coisa. E aí vocês vão conhecer um pouco aí. Lá no fundo está lá o... O bombeiro, né? O pessoal chama lá de bombeiro. Aí a garagem de ônibus. Está aí no fundo a garagem de ônibus. E bastante lá, ó. Lá no fundo está o acidente que os helicópteros também estão registrando. Indo para o Imbuguaçu, Jacira. Essa estrada aí leva para o Imbuguaçu e para o Jardim Jacira. Ainda não sei o que pode ter acontecido, mas possivelmente foi algum acidente de carro aí. Os helicópteros sobrevóam. E lá está. Vamos ver o que pode ter acontecido na ocorrência. É uma pena que aquela árvore está cobrindo a imagem. Foi exatamente atrás das árvores. Não dá para mostrar o que pode estar acontecendo lá. E aí embaixo tem mais viatúrias do bombeiro. Olha lá. A próxima garagem passou agora. Viatura do bombeiro. E ela vai aparecer bem aí na frente, próximo a esse ônibus azul. E lá está a sirene do bombeiro. Possivelmente foi alguma coisa grave, porque já tem o SAMU lá. E agora foi passando aqui a viatura do bombeiro. Está aí, ó. Vocês podem acompanhar no vídeo. A viatura está indo em direção à ambulância. Em direção ao local do acidente. Deve ter sido alguma coisa grave. Porque tem os helicópteros. Duas viaturas de bombeiro. Tem a polícia. Que está lá no local. Alguma coisa grave pode ter acontecido ali. Vou tentar puxar as imagens aí para vocês. Poder acompanhar melhor. Infelizmente, esse é o melhor que a minha máquina pode fazer. Mas aí vocês conseguem ter uma noção do que está acontecendo lá. Mais uma viatura do bombeiro chegou. E vamos aguardar para ver o que pode ser. O interessante é que o trânsito não está parado. Então, não parece ser um acidente de carros. Porque senão, estaria alguma das vias ali interditada para prestar socorro à vítima no chão. Mas o trânsito não está parado. O trânsito está fluindo perfeitamente. Tanto indo, quanto voltando. E aí o helicóptero está passando aí, muito próximo. E lá está, olha. O trânsito está indo. E também está vindo sem dificuldades. Não sabemos ainda o que pode ter acontecido. Mas aí vocês estão acompanhando esse vídeo aí. Essa matéria aí. No canal WS9, o Ender Silva. É isso aí pessoal. Se inscreva no canal. Porque aí vocês vão estar recebendo vídeos de notícias em primeira mão também. Então, se inscreva no canal aí. Vamos continuar acompanhando. E você pode ver aí o que pode estar acontecendo ali naquele local. Indo para o Jacira. Estrada do Imbuguaçu. Vamos ver o que pode estar acontecendo lá. É isso aí. Já vemos aí uma viatura do bombeiro voltando. Possivelmente está prestando socorro aí. Já tem alguém vindo dentro dessa ambulância. E os helicópteros também já foram embora. São agora 5 horas e 35 minutos. Eu interrompi aí um pouco da filmagem. Não fica muito extenso aí o vídeo aí para vocês. Mas aí está no farol aí parada a viatura. Possivelmente não é tão grave assim o acidente. A vítima não é tão grave porque a viatura ela respeitou aí o farol vermelho. E ela está passando aí na avenida M Boimirim. Vocês acompanham aí a passagem aí. Da viatura. Então, tomara que não foi alguma coisa grave. Porque os helicópteros vieram e sobrevoaram a área e foram embora. E a viatura também do bombeiro, uma delas já se retiraram. E tem duas viaturas da polícia e mais um SAMU. Está lá no local. Não parece ter sido um acidente muito grave. Porque na volta, a viatura do bombeiro respeitou o farol vermelho. Eles não fizeram aquela passagem de emergência. Tomara que foi coisa simples e não foi nada muito grave com pessoas nenhuma. E aí, você acompanha aí no canal WS9 Wender Silva. É isso aí, pessoal. Vocês acompanharam esta matéria aí de primeira mão. Aqui no canal WS9 Wender Silva. O canal também presta serviço para você que é inscrito no canal. Então, se inscreva. Porque você vai estar sempre aí recebendo os vídeos. E todos os dias, às sete e meia da manhã, você recebe o vídeo com a palavra de Deus. Para você começar um dia muito bom. E também vocês vão conseguir receber alguns vídeos de alguns flagras como este. De alguns acidentes. Algumas coisas que eu consegui captar com as minhas lentes. Vocês vão ver. Vocês também poderão assistir aqui no canal. Aí, você pode acompanhar as imagens que foi gravada no dia de hoje. Por volta das 5 horas da tarde. Teve esse acidente aí na estrada do M Boimirim. Mas, parece que não teve vítimas tão graves. Porque nós vimos que a ambulância do bombeiro, ela veio com tranquilidade. Então, felizmente, não deve ter tido vítimas graves ou muito ferida. Então, ficamos aqui hoje com essa notícia para você. Se inscreva no canal para que você possa estar recebendo alguma notícia importante. Algum flagrante que nós podemos estar filmando. E aí, você vai estar acompanhando as notícias. As nossas matérias. E também, todos os dias de manhã, às 7 e meia da manhã, tem a palavra de Deus aqui nesse canal. Ok? Um abraço a você e até a próxima notícia.